Uma voz igual a dele nunca houve na história da música, as letras marcantes e a presença de palco emblemática é o que você encontra em Farrokh e Bulsara, mais conhecido como Fred Mercury. Foi um cantor e compositor britânico que alcançou fama mundial como vocalista e pianista da banda de rock Queen. Ele é amplamente considerado um dos maiores cantores da história da música rock, e escreveu muitas das canções de sucesso do Queen, como Bohemian Rhapsody, We Are The Champions se Don't Stop Me, e continua inspirando gerações. Morreu de complicações relacionadas à AIDS em 1991, aos 45 anos de idade. A infância de Fred Mercury foi muito interessante e cheia de música. Ele nasceu em 1946 em Zanzibar, uma ilha que agora faz parte da Tanzânia, com o nome de Farrokh e Bulsara. Ele era de origem parciana, uma etnia que descende dos antigos persas. Seus pais, Bumi e Gerbulsara, eram indianos que se mudaram para Zanzibar por causa do trabalho do pai. Ele começou a aprender piano aos 7 anos de idade e mostrou um talento natural para a música. Ele estudou em um internato na Índia chamado Sente, Peters, onde formou sua primeira banda, chamada The Actics. Ele era muito próximo de sua irmã mais nova, Kashira, com quem compartilhava seu amor pela música e pelos selos. Ele se mudou para a Inglaterra em 1964, quando Zanzibar se tornou independente e houve uma revolução violenta. Ele estudou arte e design no Ellen College of Art, onde conheceu seus futuros colegas de banda, Brian May e Roger Taylor. Ele mudou seu nome para Fred Mercury em 1970, quando se juntou à banda Smile e a transformou em Queen. Se você chegou até aqui e tá gostando do conteúdo, deixa o like e se inscreva ativando o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. A história da banda Queen é muito fascinante e cheia de sucessos. A banda foi formada em Londres em 1970 por Fred Mercury, vocalista e pianista, Brian May, guitarrista e vocalista, Roger Taylor, baterista e vocalista, e John Deacon, baixista. O estilo musical da banda era uma mistura de rock progressivo, hard rock, e ave metal, glam rock e pop rock, com muitas harmonias vocais e efeitos de estúdio. A banda lançou seu primeiro álbum, Queen, em 1973, mas só alcançou sucesso comercial com o segundo álbum, Queen II, em 1974. O terceiro álbum, Cher Heart Attack, em 1974. E o quarto álbum, A Night At The Opera, em 1975, consolidaram a fama internacional da banda, com canções como Bohemian Rhapsody, Killer Queen II, e Or My Best Friend. A banda continuou a lançar álbuns de sucesso nos anos 70 e 80, como News of The World, 1977, The Game, 1980, The Works, 1984, e A Kind of Magic, 1986. Com hits como We Will Rock U, We Are D. A banda se tornou uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, vendendo mais de 250 milhões de discos em todo o mundo. A banda se apresentou no histórico Concerto Live Aid em 1985, considerada uma das melhores performances de rock de todos os tempos. Fred Mercury foi diagnosticado com AIDS em 1987, mas manteve sua condição em segredo até um dia antes de sua morte, em 1991, aos 45 anos de idade. A banda lançou mais um álbum com a voz de Mercury, Made in Heaven, em 1995, e depois se aposentou por alguns anos. Brian May e Roger Taylor voltaram a se apresentar como Queen Mais, com os vocalistas Paul Rogers e Adam Lambert, a partir de 2004. A banda foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame em 2001 e recebeu vários prêmios e homenagens ao longo de sua carreira. A banda foi retratada no filme Bohemian Rhapsody, de 2018, que foi um sucesso de bilheteria e de crítica, ganhando quatro Oscars. O filme Bohemian Rhapsody é uma biografia musical de Fred Mercury e da banda Queen, mas nem tudo que ele mostra é totalmente fiel à realidade. O filme altera alguns fatos e eventos para criar mais drama e emoção, mas também deixa de fora alguns aspectos importantes da vida e da carreira de Mercury e do Queen. A origem de Mercury. O filme mostra a Mercury como um jovem imigrante que chega à Inglaterra com seus pais e sua irmã, mas não explica que ele nasceu em Zanzibar, hoje parte da Tanzânia, e que viveu na Índia até os 17 anos. Ele também era de origem parciana, uma idnia que descende dos antigos persas. A formação do Queen. O filme mostra a Mercury se juntando à banda Smile logo após o vocalista Tim Stafel sair, mas na verdade ele já era amigo dos membros da banda há algum tempo e até morava com eles. Stafel também não saiu da banda de forma abrupta, mas de forma amigável.